Bom, Kelson, hoje acontece aqui em frente à nona região da Polícia Militar o ensaio para a troca de comando do 32º Batalhão da Polícia Militar, que acontece na próxima quarta-feira e eu converso aqui com o capitão Edinaldo, que vai falar um pouco sobre esse evento de quarta. A partir de que horas e toda a comunidade pode comparecer? Pode, perfeitamente. Inclusive a gente faz questão se as pessoas tiverem um momento aí na quarta-feira de manhã, a partir das nove horas. É um momento importante para a unidade, nós estamos fazendo a transferência para a reserva do Coronel Paulo Antônio, o atual comandante, e estamos recebendo o Coronel Sidney, que vai ser o novo comandante do 32º. Sidney que estava em Uberaba, né? É, se encontrava em Uberaba e já foi designado para a unidade. É um momento que a gente gostaria de compartilhar com a comunidade, porque afinal de contas é destinatário dos nossos serviços. Então caso as pessoas possam comparecer, para nós será uma grande honra. Bom, e na programação aí a apresentação da banda de música da Polícia Militar e o que mais? Bom, nós vamos ter a guarda de honra, porque é uma cerimônia solene de passagem de comando, então vamos ter toda uma guarda de honra para prestar essa homenagem ao comandante, e compondo a guarda de honra nós temos a banda de música do 17º Batalhão, que também está brilhantando a cerimônia. Então obrigado, capitão Edinaldo, da Polícia Militar. Lembrando, quarta-feira, 9 horas da manhã, aqui em frente à 9ª região da Polícia Militar, a troca de comando do 32º Batalhão de Polícia Militar de Uberlândia. É com você, Kelson.